Muito boa tarde para você que está acompanhando o canal da FAF7, chegou o grande dia, chegou a final do campeonato alagoanos FUT7 meus amigos, direto da Arena Ouro Preto, hoje a gente sai daqui com a missão e com o dono dessa taça, quem será que vai para hoje? CSA ou Bola Show? Bola Show ou CSA? Boa tarde Dona Natália. Muito boa tarde Patronzinho, muito boa tarde Pedro, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa bela tarde, aqui para acompanhar essa final, é como você muito bem falou Patronzinho, a gente está com expectativa lá no alto para ver essas duas equipes que fizeram um belo campeonato alagoano de FUT7 e esperar aí quem vai ser o dono dessa taça. Boa tarde para você Pedro Assioli. Boa tarde João, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente, a todos os torcedores que estão aqui chegando, chegou o grande dia, chegou o dia mais esperado, o dia de conhecer o campeão alagoano do FUT7. Pelo que as equipes apresentaram até aqui, cara, emoção pura, a expectativa de um grande jogo, expectativa de uma excelente final aqui hoje. E não é todo mundo que pode estar aqui ao lado da temida e tão querida taça de campeão alagoano desse ano, né gente? A gente está aqui já pertinho e já nessa pré-seleção, né? Daqui a pouco os times vão subir, daqui a pouco já vão se preparar para fazer acontecer. Até porque tem que seguir todo o protocolo hoje, porque tudo na final tem que ser bonito, né minha gente? Tudo tem que ser bonito. Pedro Assioli falava para a gente de torcida e hoje a gente tem torcida do CSA, hoje tem torcida do Bola Show. Foi aberto vendas de ingressos para essa galera estar aqui apoiando os dois clubes, né gente? Isso é muito importante, né? Pois é, a gente já consegue ver uma movimentação, né? A torcida entrando aqui já na Arena Ouro Preto, todo mundo estabelecendo, escolhendo o seu lugarzinho, o melhor lugar possível para poder acompanhar esse jogo de final. E a gente viu nas SEMS como a torcida ela fez a diferença e hoje no final, do tamanho como está sendo, não seria diferente. É Pedrinho, pelo visto hoje vai dar bom, Arena Ouro Preto lotada, 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 né? Nas SEMS já foi assim, nas SEMS a torcida já fez uma grande festa, a do Bola Show também e hoje, cara, é isso aí. É o grande dia, é o dia de deixar tudo no tamanho da torcida, porque ela pode importar ali como o oitavo jogador da equipe. Falar em torcida, daqui a pouco a gente tem o nosso repórter da galera, né? O nosso Márcio Canuto está diferente, né? A FAF7 agora tem o Márcio Canuto, não sei se ele já chegou lá. Eu não consigo observar se ele chegou, mas ele deve estar lutando para chegar lá em cima ainda. Enquanto ele está lutando para chegar lá em cima, a gente já pode falar para você o seguinte, aqui está um tapete maravilhoso da Arena Ouro Preto hoje, viu gente? Não que nas outras não estavam, mas para essa final está muito bacana, muito muito bacana mesmo. E aquilo, né? A expectativa para hoje, não vou falar, porque eu ia falar de Shurout. Mas seria bom uma final desse jeito, por que não? Mas acho que nenhum dos times ele está querendo levar nessa pressão, né? O CSA se classificou no Shurout, o Bola Show teve uma classificação um pouco mais tranquila para essa final, mas acho que não está no planejamento de nenhum dos dois técnicos, de ambos os lados, levar uma final dessa no Shurout. Acho que todo mundo quer aí construir o seu placar no tempo normal para poder levar o mais cedo possível esse troféu para casa. Que maravilha! É, gente, campeonato alagoano, onde a gente estava fazendo uma final e hoje a gente está de novo numa outra final, né? E nesse momento a gente já está vendo aqui a pré-eleção do CSA, né, Pedrinho? Vamos falar da campanha do CSA, como é que está sendo aí, até hoje, né, dessa chegada aí, um aproveitamento absurdo do CSA, né? Uma campanha incrível, são dez jogos, nove vitórias, um empate e os incríveis sessenta e quatro gols marcados. Só isso, Pedrinho? Só? Apenas? Só apenas. E a defesa também é boa, tá? Vinte gols sofridos nos dez jogos. Caramba! E o Bola Show, como é que vem esse time do Bola Show também, que fez uma excelente campanha, né? E surpreendendo também toda essa galera aqui que acompanha o Futset, né? Pois é, Patrozinho, o Bola Show não fica muito atrás do CSA, também fez uma campanha quase que perfeita, né? Se classificou aí em segundo lugar nessa classificação geral, ficando atrás somente do CSA e o Bola Show estaria invicto se não fosse, né, o seu confronto que teve contra o CSA ali ainda na fase de grupos, que é a única derrota do Bola Show no campeonato, mas tirando isso também tem uma chuva de gols e vale destacar também, coisa que a gente sempre fala, mas vale relembrar também a quem está nos acompanhando, que a gente tem o destaque do Bola Show, né? O Davi Lessa, o Super Lessa, como o nosso querido Vitor carinhosamente apelidou ele, que é o artilheiro do campeonato e que também é um jogador aí que o CSA tem que ficar de olho, porque vez ou outra ele está achando seus lugares aí para marcar um golzinho. E assim, Joano, falando um pouquinho especificamente sobre esse jogo que a Natália falou, na fase de grupo entre os dois, uma chuva de gols, um jogo muito incrível, 6x5 no placar e que quem acabou levando foi o CSA. Então acho que pelo que apresentaram nesse primeiro jogo, hoje aí promete demais. É, e como promete, assim como promete também, Pedrinho, e você que está em casa acompanhando a gente aí no canal da Faf7, também ouvindo a gente no som da Nova Rádio Jovem, é aquela expectativa e ansiedade, né? A gente esbarrava aqui quando a gente chegou, Arena do Preto nos arredores aqui antes da galera, porque tem uma fila, tem toda uma organização para a galera que está chegando, que está entrando, que está lotando aqui a Arena do Preto e o professor passava por aqui, o professor do CSA e falava, né? Que a galera estava entendendo a jogada, até parabenizou a equipe que está fazendo esse Faf7 aqui hoje, rapaz, está vendo, né? Está chegando aos patamares agora, a gente está fazendo aos patamares. Ó, mas falando de jogo, falando da expectativa e da ansiedade, eu acho que todo mundo que está em casa está ansioso para o momento de hoje, eu acho que você que está aí acompanhando, a galera que está aqui também na Arena do Preto, está sentindo esse clima de final, é um clima verdadeiramente de final, e é um clima que vai ocasionar muita coisa boa para a gente hoje à tarde, né? Muito, João. E dá para ouvir a pré-eleção lá dentro do Bola Show, absolutamente eles que vão entrar daqui a pouquinho aqui. É, está chegando a hora, faltam cinco minutos. É, gente, daqui a pouco a gente, hoje a gente vai ver aí a galera do CSA já está se concentrando, já está fazendo aquela final, né, Pedrinho? Sim, Pedrinho? É importante essa pré-eleção final, é aquele momento ali de fechar os detalhes e também o ultrador motivar ali no fim aquela palavra que pode ser decisiva para essa final. E Pedrinho, alô Arthur, vamos começar a andar por aqui, porque a galera vai chegar para as fotos e eu vou dizer para você, está coisa de outro nível, viu, Pedrinho e Natália? Está um absurdo esse negócio hoje, e a expectativa está ficando cada vez mais gigante para o momento certo, né? E está aquele ar de decisão por aqui, nenhum dos times quer perder hoje, todo mundo quer sair com a taça. Ninguém quer shootout, né? Ninguém quer shootout. Eu falava essa semana na rádio, mas ninguém quer shootout. E a SEM já foi assim para o CSA, né? Foi 3x3, um jogaço contra o Deportivo, e o CSA acabou levando no shootout e está aqui merecidamente. Você queria um shootout hoje para a final, de novo? Cara, eu acho que não, porque a emoção é muito grande, poderia ter gente passando mal na torcida, então é melhor você decidir o jogo normal mesmo. E você, Nat, preferia um shootoutzinho só para dar um esquentar? Ah, eu estou com o Pedro, patrãozinho. Não sei se a gente teria emoção, teria coração para aguentar um shootout hoje, nem tanto torcedor também, que já está começando aqui a se estabelecer, mas eu acho que ambas as equipes querem essa decisão nos minutos comuns do jogo, então acho que hoje talvez a gente não veja o shootout, acho que ambas as equipes vão querer tanto que talvez o resultado seja construído aí durante o tempo normal do jogo. Pois é, o nosso repórter não apareceu ali, não deve ter conseguido chegar a tempo, então acho que a gente nem vai conseguir fazer o nosso repórter da galera, rapaz, ele não conseguiu chegar a tempo por ali. Ele não comprou o ingresso e quer entrar por ali. Ele está ali, rapaz. O Artuzinho, sinaliza para a gente, para acionar o nosso repórter da galera, para a gente sentir como é que está aí a turma lá, tudo ok? Você que me diz aí, viu? É, gente, quantas vezes estão se preparando, né? Pode falar aí, Pedrinho. Calma aí, espera um pouquinho, mas cara, se aqui está o clima de decisão, imagina como está a torcida por ali, em cima está a torcida do Bola Show, embaixo está a do CSA, e cara, a festa que fizeram nas semifinais foi incrível. Então acho que hoje ali vai ter couro ensaiado, vai ter música, vai ter muita coisa por ali. E logo aquelas cutucadinhas importantes de torcida, né? Porque é importante para deixar o clima muito mais legal e divertido, né? Faz parte, né? A gente vê aí talvez até uma briga saudável entre essas duas torcidas, né? Um canta de um lado, outro canta do outro. Ali a torcida do Bola Show em cima está um pouco em maior número ainda, a torcida do CSA ainda está chegando, mas vai ser interessante ver essa briga das torcidas, né? De forma saudável também nas arquibancadas, que só vai complementar aí da melhor forma essa final de hoje. E nesse momento as equipas já estão ali no túnel, já se preparando para poder entrar, né? A galera já está ali aquecendo nas últimas orientações de arbitragem, quando tiver tudo pronto lá. Oi? Vamos chamar o Lisboa? Então vamos para o repórter da galera, João Vitor Lisboa, direto da arquibancada, está com você aí, meu querido. E aí, galera, beleza? Lisboa, repórter da galera aqui, para mostrar primeiramente, obviamente já estou no clima, tanto do CSA, tanto do Bola Show. Aqui a gente está na parte do Bola Show, a parte de cima. Todo mundo aqui quer ainda acompanhar o Bola Show, já temos aqui uma galera boa. Aqui embaixo também temos a torcida do Centro Esportivo Alagoano do CSA. Está uma galera legal por aqui, patrãozinho. Aqui temos a torcida do Bola Show, toda uma galera esperando para torcer. Temos alguns jogadores aqui também. E é isso. Temos uma galera legal por aqui. Obrigado, João Vitor Lisboa, sempre João Vitor Lisboa. Vamos lá, vamos ouvir aqui, Natália, com o professor do Bola Show, para a gente ouvir esse esquenta da final. Patrãozinho aqui de volta com o professor Fábio Luca, já não estava na classificação do Bola Show para a semifinal, mas volta hoje para treinar, estar ao lado aí do seu time nessa final. Professor, o que a gente vai poder ver de diferente no Bola Show? A gente viu que da última vez que as equipes se enfrentaram, foi um jogo de muitos gols, 6x5 para o CSA ali no detalhe. O que o Bola Show vai trazer diferente para que dessa vez possa sair com a vitória? A gente já vai começar pressionando eles em cima. Lógico que é uma estratégia arriscada, mas essa é a estratégia que a gente adota sempre. No primeiro jogo a gente acabou adotando a estratégia de baixar um pouco as linhas desde o início. Eu acho que acaba fugindo um pouco da nossa natureza. A gente pecou nisso. Hoje a gente não vai confundir medo com respeito. Independente do resultado, essa é a nossa estratégia. É isso, professor. Boa sorte para a partida. Estou aqui com o professor Douglas, na nossa sala do CSA. Professor, chegou o grande dia, chegou a grande final. Como você preparou isso aqui para hoje? E o que você passou para os atletas também? Primeiro, eu agradecer a Deus por mais um momento desse. Não é fácil a gente chegar. É difícil que tenha equipe para caramba que ficaram fora. Então assim, a gente fez o trabalho que vem fazendo já ao longo do tempo que estamos no comando do CSA. E desejar a todos, quem está assistindo, quem não está, quem está presente, os nossos atletas e os adversários, que façam um bom jogo, que é o mais importante. Mas nós estamos preparados para ganhar. Muito obrigado, professor. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Amém. Amém. Vitor Santos, a voz do Fute 7 está com você, meu querido. Até já, viu? Fala, João. Expectativas são as melhores para esse grande jogo, para essa grande final. Sabadão maravilhoso. Papai do céu me abençoou com mais um ano de vida. Agora é 2.7. Graças a Deus. Ganhei esse presente aqui que não poderia ser melhor do que esse. Essa grande final. Então, agradecer a vocês que estão se fazendo presente aqui na arquibancada. Acompanhando esse grande jogo. A você que está aqui também no nosso YouTube, mandando mensagem, falando com a gente. Jogo grande. Jogo pesado aí para vocês acompanharem a grande final. E é como eu nomeei, né? A Jujubinha selecionada. Estou aqui com ele, né? Que estava ali na torcida e agora já está aqui comigo, o João Vitor Lisboa. Sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade. Esse aqui é Faf 7. Esse aqui é final do Alagoando Série A, né, João Vitor? Exatamente, Vitor. Primeiramente, parabéns para você. 2.7 com cara de 20. Rapaz, está demais o cara. E uma boa tarde a todos os amigos e amigas que estão nos escutando aqui no nosso som. Tanto no YouTube, tanto na rádio. Cara, que uma grande honra estar aqui na transição dessa grande final. E a expectativa é muito alta. Só temos certeza de uma coisa, né, Vitor? Teremos um grande jogo. É, meu amigo, grandíssimo jogo, viu? Tendo muita recuperação, mesmo começando mal em alguns jogos. Se recuperou e foi muito bem, ganhando disputas no short-out e tudo mais. Então, dois times que vêm muito preparados. Um time que fez a melhor campanha, tem o melhor ataque. Contra um time que tem um desempenho tático e muito organizado. É, meu amigo. Pode servir muito bem. E são jogadores que, apesar de novos, já têm alguma experiência. Temos aí grandes nomes. Temos o Davi Lessa, o Super Lessa, que é um dos craques dessa equipe do Bola Show. Então, assim, não dá para dizer que é um time só de jovens. É um time de jogadores novos, mas também muito experientes na competição. É, muito bem falado aí pelo João Vitor Lisboa. As fotos aí que podem ser aquela foto que vai ficar gravada. Será que é a foto do campeão? Os dois estão pensando isso. Foto do CSA já foi tirada. Foto do Bola Show sendo formada agora. E, de fato, o jogo, a cada minuto que se passa, está iniciando, né? Eu vi, assim, um pouco das duas partes, né? Escutei alguns áudios motivacionais das duas equipes e vi que, se for pelos áudios, vontade não vai faltar das duas equipes. Exatamente, Vitão. Exatamente isso. Eu acho que vontade é uma coisa que não vai faltar hoje. Isso aí eu tenho certeza, na verdade. Teremos um CSA na base do peso da camisa, na base da experiência. E um Bola Show na base da sua qualidade técnica, na base da sua organização tática. Eu tenho certeza que teremos um grande jogo e uma grande final. É, e dá para se ver aí já os sete iniciais, né? Que a gente não pode dizer que são titulares, até porque o Fute 7 é aquela troca intensa, né? Não existe titular no Fute 7, né, Vitão? Não dá para dizer, porque sempre está trocando. Isso aí é uma coisa que o Fute 7 lembra muito o Fute 7. É muita rotatividade. No futebol a gente tem apenas cinco substituições que não dá nem para voltar. Aqui a gente, todos os jogadores podem entrar em campo. Possamos dizer assim, né, que são os setes que melhor treinaram na semana para estar iniciando essa partida. Não que os companheiros não treinaram bem, mas sim quem assimilou melhor o trabalho dos professores. Ou até mesmo a ideia tática. Você pode ter um jogador que tem um desempenho defensivo melhor, um jogador que tenha mais força física, um jogador que tenha mais velocidade de um lado do campo. Então assim, é tudo na base da organização também. Tem vários fatores que decidem os sete iniciais. Então dá para se ver ali, Jean no gol da equipe do CSA. Jean e Robson Júnior jogando ali de fixos. O Pato jogando mais pela meiuca ali, organizando as jogadas. Xabala e Pepe nas alas e Pedrinho ali na referência. Então é um time bastante rápido. É um time muito rápido, muito rápido. Sem mudar. E rola a bola! Campeonato Alagoano Série A 2023. Bet e gol. 777.com. A grande final. A Jujubinha selecionada. Já está rolando a bola. A equipe do CSA já vai trabalhando pé em pé. Já procura aí o Xabala. Xabala pisa. Vai rodando ali a bola com o Jean. Daqui a pouco passa aí a escalação da equipe do Bola Show. Acho que dá para passar agora. Nadal no gol. Rico e Felipe, o capitão da equipe de fixos. Cabeça de área. Cardoso na ala. Miguel. E Pedrinho. E na frente ele, Superless, artilheiro da competição. Com 17 gols. Lá vai ali o CSA para o ataque. Sobe ali o Rico bem demais. Rico para mim que é uma das revelações do Fute 7 hoje. Jogou muita bola na competição. Muita bola. Bateu o Xabala. Não, Xabala. Não é assim. É, já teve a primeira aí do Xabala. Que se fosse voltar para onde a bola foi, em Lisboa, seria para onde? Mais ou menos, né? Digamos que ela foi lá para Campos do Jordão. Mas o Bola Show não pode dar esse espaço que deu para o Xabala. Que se ele aproveitar, é gol. Vai trabalhando ali o Pedrinho. Pedrinho Cardoso tentou acelerar. Perdeu a bola. Pedrinho recupera para a equipe do CSA. Pato já acha ali o seu duo. Perdeu a bola. Nadal vai sair jogando aqui com o Miguel. O Miguel pisa. Tentou zerar o jogo ali, não consegue. Como estava falando, rico para mim é a revelação. Até porque é um jogador que veio do campo de 11. E é a primeira temporada, possamos dizer assim. Que ele joga no fute set, né? Pedrinho ganha ali em cima do Cardoso. Balançou, passou. Bateu em cima da marcação. Marcação dobrada. Dá para se ver aí o jogo muito competitivo. De duas equipes que querem fazer história, né? Que querem entrar. Gol! 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 É do Boa Show! Pedrinho contra Lisboa! Eu acho que por essa, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, ninguém esperava. Um gol contra, o Jean nada pode fazer, porque ele não poderia pegar com a mão. Então assim, falha bizarra no primeiro gol da final. Rapaz, e ele chutou firme, viu? Chutou bonito, chutou bonito. Rapaz. Lá vai o Davi Lessa para cima, roubou a bola, bateu! Falta ali do Pato em cima do Davi Lessa. E eu acho que agora a atmosfera do jogo começou de verdade, né Lisboa? É, o jogo muda, né? Depois de primeiro gol, o CSA até tinha começado um pouco melhor, criando algumas oportunidades e achando espaço. O Boa Show acha um gol numa jogada inacreditável. E agora é seguindo essa pegada, que o Boa Show tem muita qualidade e se organizado pode conseguir conseguir esse jogo até com tranquilidade. Mas é o CSA que está lá dentro. Falta a bola ali para a equipe do Boa Show. É do Boa Show! Rico! É o nome da feira! 2x0 o Boa Show, Lisboa. Eu acho que não é reprise, mas está acontecendo de novo aí com o CSA. 2x0 o Boa Show, como foi na semifinal, levou 3x0 para poder acordar e no final deu certo. Vamos ver se vai dar na final. Eu ia dizer exatamente isso agora, mas numa final você não pode entrar nessa desatenção defensiva. Não pode de jeito nenhum. Óbvio que é o CSA, óbvio que pode virar o jogo e pode ser campeão. Mas você não pode entrar numa desatenção dessa logo no começo de uma final de competição como essa. É uma final tão importante que vale o título. Então, cara, é aquilo. Você não pode entrar nessa pegada lá atrás. Tem que entrar com mais vontade. E vai trabalhando bem aí a equipe do Boa Show. Já pisa ali o Cardoso. Cardoso já acha o Felipe e tem corredor para ele. Vai pisar, pisou. Chega ali o Robson, o Cardoso. Balançou, tocou, dá vindo. Essa pega, Jean! Rapaz, se fosse voltar aí as duas equipes, eu acho que agora o CSA está num 110. Já a equipe do Boa Show há 220 e querendo mais, viu? A mesma coisa que a gente falou na semifinal. Só que a diferença é a seguinte. O Boa Show, ele não é aquele tipo de time que no segundo tempo cai, não. Então, assim, vai ser muito mais difícil para o CSA empatar esse jogo. E até porque dá para se ver ali que o Boa Show tem elenco para mudar o jogo, né? Tem vários jogadores ali. Eu acho que tem até mais de um sexteto. Então, tem mudanças para o jogo. Se cair rendimento de um, dois, três, tem mudança. E vai votar, se não melhor, na mesma pegada. É, porque são jogadores de muita qualidade. Tanto nos sete iniciais, tanto lá no banco de reservas. Então, assim, o CSA, opa. Pedrinho de cabeça ali, tem todo o peixinho. Enquanto isso, dá para se ver ali nos bancos de reserva, né? O Fábio Lucas mais contido, só andando de um lado para o outro. O professor Alisson, o professor de Douglas Teixeira e o Carlinhos conversando bastante. E pega, Nadal! Tira de lá o Cardoso, não ratou a bola, sai jogando ali com o Davi Lessa. Ele pode fazer alguma coisa diferente. E o Pepe deixou o braço ali, viu? Mas foi muito inteligente o Davi Lessa, porque ele forçou um passe, sabendo que a bola ia bater no jogador do CSA. E aí, a bola, quando bateu, ele acabou deixando a perna. Então, ele podia ter levado no cartão amarelo. O Davi Lessa foi muito inteligente agora. Vai trabalhando ali para bater falta ou arremesso lateral? Arremesso lateral ali, segundo o professor Ítalo Bruno, que juntamente aí do professor Gleiton Lins. E com ela, a Tati Moura, a melhor. Estão legitimando essa grande partida. Os três são árbitros do quadro CBF7. Vale muito lembrar isso, porque de fato, são, assim, um dos melhores que tem atualidade aqui na nossa federação. Então, muito mais que merecido, está fazendo essa grande final e lá vai o Bola Show de novo. Saiu jogando ali o Jean, Xabala. Desse daí pode sair tudo, ao mesmo tempo está aí nada. Tocou a bola ali no Pedrinho, se virou, bateu! Pega, Nadal! Outro ponto muito importante. Bola Show tem um goleiraço. Me arrisco a dizer que talvez o melhor goleiro da competição. Mas aí vai entrar no atrito, né? Se tratando... Deu lá dentro! Gol! É do CSF7! Pedrinho! É o nome da fera! Se teve gol contra Lisboa. Tenha a favor, então. Damos kit, né? Pedrinho está aqui, compensou mais ou menos, né? Compensou mais ou menos o seu gol contra. Teve muita reclamação da parte do Bola Show. Que o Juizão acabou não marcando a falta na queda de um jogador defensivo. Mas, bom, o que isso não importa. O que importa é que o CSF7 voltou para o jogo e agora vai para cima com tudo. O que deu para se ver ali dentro da área foi um enrosco. Aonde a bola não estava em campo, então não tem nada a marcar, né? Exatamente, exatamente. O Normais que pode... Teve um choque ali no alto. Pedrinho acabou levando a pior. Segue o jogo ou bola ao chão? Eu acho que ele deu falta. Para dar a bola ao chão. Parou a bola para dar a bola ao chão. Já sinalizou ali. Não vai precisar mais do atendimento para o Pedrinho. É porque foi cabeça com cabeça, né, Vitor? Exatamente. E aí é sempre preocupante. Eu acho que o Rico ali é até um pouco maior do que o Pedrinho. É aquilo, uma disputa cabeça com cabeça. A gente sempre tem que tomar cuidado, né? Que pode causar um problema mais grave. Mas eu acho que o Juizão... Rapaz, será que ele não marcou falta para o CSA? Marcou a falta. Marcou a falta. Disse que foi com o braço e não cabeça. Então, sendo assim, falta tem que ser marcada, né? Eu acho que ele foi com a cabeça. Mas se o Juizão viu dessa forma, excelente. Falta para o CSA. E digo mais, falta perigosíssima. Jan e Pepe na bola. O Pepe foi abençoado como? Batizado como? Sub-zero. O cara é muito frio. Mas o Jan também bate muito bem na bola. Autorizado o Jan na bola. Mas quem vai para ela é o Pepe. Bateu! Tira Felipe. Rico não quer saber de brincadeira. Dá o balão para lá para frente. E ali tem uma sirene, né? Não é possível. O Pato tentou tocar ali na frente. Não conseguiu. Davi Lessa perdeu a bola. 2x1 agora é o jogo. A gente se tratou aí de um jogo passado. Um jogo anterior que disse semifinal, né? Onde a equipe do CSA dormiu aí. Durante 8 minutos. Exato 8 minutos. Eu acompanhei o jogo depois em casa. Durante 8 minutos a equipe do CSA dormiu. Levou 3x0. Mas nesse jogo já foi diferente, né? É, nesse jogo o CSA já acordou mais cedo, né? O CSA tinha até começado melhor, mas teve muita desatenção defensiva. Agora lá na frente o CSA é um time muito forte. Só se organizar lá atrás. Xabala já trabalha ali para o Pepe. Pepe balançou, bateu. Bateu em cima da marcação. Pedrinho deixou a bola sair. Agora sim arremesso de canto. Pode ser esse jogaério novamente que possa empatar o jogo. Vai dar lá dentro o Robson Júnior! Teve desvio ali do Nadal. Mas o Robson Júnior foi muito inteligente. Ele interceptou a marcação. Ele passou direto. E se por pouquinho, se o Nadal não tocando essa bola, podia botar lá dentro. Deu lá dentro. O Pepe ia chegar batendo agora. É correria do Davi Lessa. Balançou, passou. Falta do Pepe em cima do Miguel. E sem bola, né? Sem bola. Puxou sem bola. E o jogador não conseguiu avançar. O Gleiton Lins, meu amigo, tá querendo o jogo, viu? Tá querendo o jogo. E tá conversando bastante com os atletas. Bem em cima do lance. Marcou mais uma falta que pode ser perigosa porque é o Davi Lessa, irmão. Davi Lessa tem muita qualidade. O Juizão ainda tem toda a vantagem. Só que o jogador do bola show foi puxado. E o Davi Lessa acabou perdendo a bola. Então falta bem marcado. É, meu amigo. Falta bem marcado pelo professor Gleiton Lins. Daqui a pouco vou até olhar as faltas, viu? Dois a um em faltas para a equipe do CSA. Davi Lessa na bola. Bateu. Bateu em cima do Jean. Estavam reclamando ali o Felipe na frente do goleiro Jean. Mas a bola não acabou chegando no gol ali que foi interceptada pelo Jean. Então nada a marcar. Segue o jogo. O Felipe vai soltar o pé, não. Prefere trabalhar ali atrás com o Rico. Rico recomeça o jogo mais atrás ainda com seu goleiro Nadal. Rico zerou o jogo errado. PENALIDADE MÁXIMA! Nadal acabou pegando o Pedrinho, irmão. Rapaz. Teve o contato. Isso é nítido. Não. Teve o contato. Teve o contato. Se foi faltoso, aí é só o Juizão que vai dizer. Juizão acabou marcando o pênalti. O Pedrinho dominou a bola. Ele deu a levantada, né? Ele levantou, botou o pé para baixo. Praticamente solou a bola, mas só a bola, o que não tem falta, até porque ele foi só na bola. E ele acabou desviando a bola da rota do Nadal e o Nadal acabou tendo contato com o jogador. Se for o contato faltoso, aí é decisão do árbitro. Juizão deu. Então é pênalti para o CSA a chance do CSA empatar o jogo. Rapaziada do Bola Show tentando convencer ali a não marcação de pênalti, mas... Já está marcado, né? Já está marcado, né, irmão? Não tem o que fazer. E quem está na bola ali é ele que... Quanto mais velho, melhor. A gente pode... Fez até uma comparação como um vinho, né? Igual vinho, igual vinho. Já bala na bola. Pode empatar o jogo e levar a torcida azulina à loucura. Tanto a equipe do Bola Show quanto a equipe do CSA estão se fazendo presente ali às torcidas. Coisa linda. Coisa gostosa, como fala o meu parceiro Tito Mozaio da Play Video. Não tenho o que falar, né? Não tenho. E a arquibancada toda azul, né? Azul embaixo e branco em cima. Vi publicação. É! Que vamos de branco para apoiar. Já que não é um time de camisa como a equipe do CSA. Isso, isso, isso. Trata aí do campeonato alagoano em si. Mas está ali se padronizando de branco. Todo alinhadozinho, todo bonito. Enquanto a torcida do CSA na parte de baixo aí também fazendo sua festa. E muito legal, né? As torcidas virem apoiar. Torcedores, amigos, familiares. Isso é muito bacana, é muito legal. Essa disputa aí é muito bacana. Desde que não extrapolem os limites, vamos dizer assim, agressivos, né? Xabala na bola. Lá vai o vinho. Nadal vai tentando desconcentrar ali o Xabala. De um lado para o outro. Professor Gleiton autorizou. Xabala na bola. Xabala é o nome da fera. Dois para o azulão, dois para o bola show. Que jogo, Lisboa. Jogaço, jogaço. O CSA tinha começado melhor. Acabou fazendo seu gol. Não acharam, né? Acabou que um gol contra a infelicidade do Pedrinho. Depois conseguiu fazer mais um gol no pior momento do CSA em campo. O CSA se reencontrou. Fez seu primeiro gol. E agora achou um pento. Faz o segundo. O jogo empata. E o momento agora é do CSA. Mas o Fábio é muito inteligente. Vamos ver o que ele vai conversar ali com seus atletas. Ô, Lisboa. Agora, nesse tempo técnico. O que é que você tem para falar da partida? Se tem alguém que está sendo diferencial no jogo. Que está procurando mais para a equipe do bola show e para a equipe do CSA. E se continuar nesse ritmo, vamos para o shortout? Ou vai ser decidido no jogo normal? Eu acho que hoje é dia do shortout. Final, final assim. Muito equilibrado. Eu acho que vai dar shortout. Só que aí é só um palpite, né? Ainda tem muito jogo para rolar. A gente tem que ver como as equipes vão voltar. Eu acho que do lado do CSA, o Pedrinho está buscando muito jogo. Apesar do gol contra. Eu acho que o Xabala também sempre movimenta por todo canto. No bola show, temos, obviamente, o Davi Lessa sempre buscando jogadas ali pelo lado esquerdo e tudo mais. Então, temos ótimos jogadores de ambos os lados. Não vai ser na individualidade que o jogo vai ser resolvido. Vai ser realmente na organização. E tem mudança no bola show, hein? Teve no CSA, entrou o Bruninho e o Luquinhas. Um para achar aquele passe que a gente tanto fala, né? Que é qualificado. E o outro para dar velocidade também. Também dá aquela força física ali do lado do campo. Já da equipe do bola show também ganhou qualidade. Porque o Vini também é um excelente tocador. Um cara que toca e passa sempre. Então, acha sempre alguns espaços. Exatamente. E quanto a substituição do CSA, a gente sabe que o Luquinhas, cara, é um jogador que ele não só acha bons passos, como ele também tem boa funcionalização. Fez um gol na semifinal. Importantíssimo. Foi um dos melhores em campo. Então, ótima substituição. Davi Lessa vai soltar o pé daí, não. Prefere trabalhar aqui do lado direito com o Vinicius. Bateu! Bateu para fora ali o Vini. Jean já repõe rapidinho, buscando seu camisa 10, que é o Pato. Chega a marcação triplicada. Não foi nem dobrada. Triplicada ali. O Vini não quer saber de brincadeira, né, irmão? Enquanto isso, dá para se ver aí a torcida, tanto do Bola Show, quanto do equipe do CSA. Cada vez que a gente dá uma olhadinha ali, ela cresce, se agrupa mais, fica mais recheada ali a parte das torcidas, né, Lisboa? Exatamente, exatamente. Em relação ao jogo, o CSA está buscando muitas bolas pelo alto, né? Muita bola enfiada, tentando buscar, sei lá, uma cabeçada, uma dominada de pivô para tocar lá no ala. Eu acho uma boa ideia, visando que o Bola Show é muito organizado defensivamente. Acho uma boa ideia, essa ligação direta. Xabala acabou errando ali. O que seria um dibi em cima ali do... Davi Lessa. Davi Lessa já repõe a bola. Robson Júnior acabou antecipando ali. Ih, faz isso não, Miguel! O Luquinhas é pai de família, trabalhou, olha ele de novo. Opa! Ele é abusado, viu, irmão? Deu um balãozinho, foi para o corte, sofreu falta e essa aí é a quarta falta do CSA, né, irmão? E que jogada do Miguel, hein? Ele foi abusado, foi ligeiro, foi ensabuado. Cara, ele deu um banho, acabou dominando a bola, tocou de volta, recebeu o passe, recebeu logo em seguida uma falta. E uma falta perigosíssima para o Bola Show e a quarta falta do CSA. E lembrando para vocês, rapaziada, que não só teremos essa grande final, mas também teremos aí Copa Primavera com Florestinha e Orugou a partir das 5 e meia. Então fica ligadinho que também é rodada dupla de final, velho. Jujubinha selecionada. Que dia, hein? Só jogaço! Vem referência aí na equipe do Bola Show, viu? Davi Lessa vai soltar a perna, bateu! Pega ali o Jean, fraquinho. Agora é ligeirinho ali procurando o Luquinhas, Vinícius bem ali na recomposição. Robson Júnior, tira de lá. Davi Lessa está pedindo ali um cotovelo ali, né? Do Robson. Eu particularmente não vi cotovelo não. Eu vi só o lance dividido normal, padrão. Lá vem Bola Show! Esse duelo pode ser legal aí, viu? Robson Júnior e Davi Lessa, porque um é multicampeão, joga na água, na terra, no fogo, aonde botar joga. E o outro foi atleta profissional, tem até a oportunidade aí de voltar também, atuar pelo profissional. É um excelente jogador também, posso dizer que ele atua em todas as áreas. E agora o Ítalo Bruno vai conversar com os dois, viu? Não, vai não. Vai não, vai não? O Davi Lessa sai ali porque está sangrando, né? Rapaz! Eu não estou vendo onde ele está sangrando, mas tem que sair... Ah, tá, tá. Então tem que limpar, tem que limpar. Nossa, isso aí dói, hein, Vitinho? Nossa senhora, isso aí é aquela dorzinha chata, né? É, e o cara quando está sangrando ele não pode continuar em campo, né, Vitor? É regra. Vai dar lá dentro, não trabalha com o Robson Júnior, chega ali o Vinícius. Aí ali eu já vi um choque mais pegado. Quis nem saber, foi com tudo. Já voltou o Davi Lessa para o jogo. Paulinho raspou ali. Paulinho jogando na função diferente, vai deixar mesmo o Davi Lessa ali na referência. Apesar do Paulinho ser uma estatura melhor, uma estatura maior, ali tem um corpo mais avantajado para jogar ali na referência. Mas vai jogando de ala. Vinícius, tinha que botar para o jogo ali, não conseguiu. Jean, chega ali o Felipe, mordendo, já ganhando do Xabala. Vai levando com muita qualidade para o fundo, chega ali o Robson Júnior. Robson Júnior não é só qualidade não, viu, irmão? Pegada também tem, viu? Deu ali um desarme ali no chão e acabou, eu acho que até pegando ali o Felipe, viu? Foi uma chegada mais forte, né, Vitinho? Uma chegada mais forte, está sentindo, vai ter que chamar o preparador físico. Se for levar água, se for ser atendido, ele vai ter que sair de campo, viu? Arremesso lateral que o Pedrinho vai pôr sobre a área. Sai Jean ali no soco e vem vindo e raio por aí, viu? A vistura do Vinícius Júnior com o Rodrigo Real Madrid. E ele tem até tatuado ali na panturrilha o raio, viu? Vinícius vai soltar o pé, bateu para fora ali. Já foi para o jogo o Vini. Robson Júnior vai trabalhando ali em cima do Pedrinho. Arremesso lateral para a equipe do CSA, segue o jogo agora 2x2. Vale lembrar aí que a equipe do Bola Show abriu 2x0 aí de vantagem. Com o gol marcado do Pedrinho ali, um gol meio estranho, né? Contra, dando um chutaço ali sobre sua meta. Já a equipe do Bola Show ampliou com o Rico. E veio a equipe do CSA aí diminuir com o próprio Pedrinho. E empatar com o Xabala de pênalti. 2x2 é o jogo e o jogo está bastante aproveitado, né? Das duas equipes, porque estão buscando a cada segundo do campo, a cada milésimo, buscar o seu gol e dar aí uma tranquilidade melhor, né? E você falou, Vitor, do Rico, você ressaltou o bom campeonato que ele fez, tudo mais. E está aí, o cara vai e faz um gol na final, merecidíssimo. Já trabalha ali o Pato. O Pato já procura o Robson Júnior, pisa, volta. O jogo ali para o lado direito de campo ofensivo. O Vini volta com o Jean, vai pé em pé. Vai procurando aí os espaços da equipe do CSA. Ah, Pedrinho vai apertando, fez zerar o jogo ali e bola para a equipe do Bola Show, né? E a gente percebe agora a marcação, pressão do Bola Show funcionando, né? Botou pressão lá na frente e o CSA foi obrigado a rifar e perder a bola. Bruninho já deu bom passe no Pato, bateu. Bateu em cima da marcação, Robson Júnior. Paulinho vai para a caça, passou por ele. Felipe, esse desastre é muito bonito, viu, irmão? Bota a mão no chão e dá aquele tipo capoeira, irmão. É uma coisa absurda esse bote, velho. Esse bote foi muito bonito, de verdade. Ele botou a mão no chão e deu uma girada, né? Foi bonito, foi bonito. Quem gosta muito de fazer esse, eu acho que deve estar até acompanhando esse grande jogo. Toninho, Toninho, que era atleta da equipe do CSA, multicampeão com o Jaquerê, CSA também. E agora está fazendo parte do elenco do CRB, deve estar acompanhando a gente. Ele que faz esse desarme que, para mim, esse desarme é o mais bonito do Fute 7, velho. Sem falta, só na bola, visando sempre buscar ali a pelota e de fato é o mais bonito. Vai trabalhando ali o Vini, já acelera com o Luquinhas, quem sabe o Azulão no ataque bateu bem. Ela dá o Vini! Vini! É do CSA Fute 7! Vini Raio! É o nome da fera! Olha ele ali mostrando o Raio, mano. É o Raio. 3x2 para a equipe do CSA e ele que entrou agora, viu? E o CSA martelou, martelou e fez seu gol. Olha o CSA! Lá vai, pata, lá, gol, não tocou, mas é ele! Tira, Vini! Se tem Vini do lado, tem Vini do outro, né? Tem Vini, é Vini, Vini. Agora é aquilo. O CSA se recuperou e está mostrando toda a sua força. Deu lá dentro, Xabola! Tira de lá de trás o Pedrinho. É um poder de recuperação muito forte, né, desse time do CSA. Realmente é um time que se recupera muito no jogo, é um time com muita qualidade e muita experiência. Nunca, nunca duvide do CSA. E está buscando aí o Penta Campeonato. Vamos a mais dois. Segunda informação aí do professor Gleiton Lins. Vai buscando o Penta aí, a equipe do CSA. Enquanto a equipe do Bola Show vai buscando aí o seu primeiro título. Bata, lagona, bateu! Gol! É do CSA, Fute 7! Penta, lagona! É o nome da fera! Ele é frio, irmão. Ele é tromba. Não é à toa que é o 10 do CSA. O Bola Show sentiu o terceiro gol, hein? Não podia ter acontecido esse segundo gol. Agora vai ficar muito difícil contra um time muito organizado do CSA também. Nossa, que bom momento do CSA em campeão. É um time com poder de recuperação absurdo. Agora o Bola Show vai na individualidade. Davi Lessa tentou ali 4x2. Agora é o jogo, Lisboa. Pois é, agora o Bola Show vai ter que ir pra cima com tudo. A marcação pressão vai ter que funcionar melhor. E tudo isso, o quarto gol só saiu por causa de um erro lá no pivô. O pivô não pode ser o bate e volta. Não pode ser uma parede. Tem que funcionar bem no Bola Show. Paulinho vai para a disputa. Ganhou a bola na boa. Vai bater, pega, Jean. Felipe vai soltar o pé, não. Tentou dar o passe de efeito. Agora vai o pato pro ataque. Nada, segue o jogo. Pedrinho vem pra boa, quer a esquerda. Vai puxar pro meio. Vai soltar o canudo. Bateu em cima da marcação ali. Pedido de tempo aí da equipe do CSA. Pedido de tempo, pedido de tempo. Aquilo que a gente falou. O Nadal acabou de falar, a bola não pode bater e voltar. Porque bateu, voltou. A defesa fica desorganizada por uma questão óbvia. A recomposição não é tão rápida assim. Isso é padrão. E é aquilo. O CSA, que é um time com muita qualidade, ele vai fazer o gol. Não tem jeito. A bola não pode bater e voltar lá na frente. Se não, meu amigo. É tromba. Ô Lisboa, agora que a gente já tá chegando aí no finalzinho do primeiro tempo. Resultado justo pra equipe do CSA 4x2? Eu acho que pelo que o CSA começou a jogar no começo do jogo e acabou levando dois gols, mas pra o que voltou a jogar e começou a encontrar espaço e começou a se organizar, eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Talvez 4x2 não seja o placar mais justo. Eu acho que seria um 3x2, um placar mais apertado. Mas é um jogaço e o CSA vai merecendo a vitória até aqui, pelo menos até o momento. Agora é manter a calma e o bola chove pra cima, com organização e sem afobação. É, vamos botar pro jogo. 4x2 é a partida. Paulinho vai sair, viu? Paulinho vai sair, vai botar o Cardoso pro jogo. Ou seja, aquela questão que a gente citou, né? A bola não pode bater. Primeiro tempo finalizado. Essa pra mim foi demais, cara. Essa pra mim não deu. E agora eu vou passar a bola pra ele, que talvez não seja hoje, mas se for hoje. Vai ser uma coisa maravilhosa, né? Porque se tratando de final e sur-outes, com essa torcida maravilhosa do Bola Show e da equipe do CSA Fute 7, é loucura, né, irmão? Será que ele vai chamar? Uma show pra vir atrás desse empate e uma possível virada. Maravilha! Vitor Santos, aniversário é antes da semana. Seu presente tá guardado. Agora segue você daí. Eu acho que seu presente você já tá até ganhando com um jogão desse. Vai daí, Vitão! Valeu, João! É isso aí. Vamos voltar pro segundo tempo de partida. Isso é campeonato do Alagoano, Série A 2023. A grande final, a Jujubinha selecionada, como foi batizada, né? Não tem jeito. Agora você vai ter que ir no cartório mesmo. A galera já tá começando a ousar, viu? Bola! Bola! Segundo tempo de partida. CSA Fute 7, 4. Bola Show, 2. Pepe Alagoano bateu! Nossa! Pra fora! Nossa! Campeonato Alagoano, Série A 2023, BetGol777.com. O segundo tempo, viu, irmão? Chega ali o Vinícius dividindo. Foi mal, Lisboa. Daqui a pouco vai com você, porque a pegada foi muito forte ali. Pode ir com você agora. Não, eu preciso dizer que a BetGol777.com é a melhor do mundo do universo, ou a galera já sabe, Vitor? Eu acho que já devo a saber, inclusive deve ter apostado metade da minha banca, né? Para imediatamente! Olha que isso deu um problema. Eu não aposto mais nada. Jean zerou o jogo ali. Área a área, falta pessoal do Jean. Lembrando que cinco faltas individuais do atleta, ele é excluído da partida, viu? Davizinho, falta do Jean, não, na verdade, falta do Robson Júnior, vai dizendo que não pegou, e o professor Douglas Teixeira disse, calma, calma, porque realmente pegou, né? Mas foi a primeira... E o Davi Lessa do chão, né? E a primeira falta do segundo tempo, né? Agora, tem que ter cuidado para não estourar as faltas. O CSA está fazendo muita falta, fez cinco já no primeiro tempo, tem que ter cuidado. Apesar de estar ganhando, né, Lisboa? Apesar de estar ganhando. Vini já zerou o jogo ali no Pedrinho, fez a parede para o Davi Lessa, chega ali o Limão tirando e vibra, viu? Olha no olho no olho ali, irmão. E o Davi Lessa deu aquela risadinha. Marota, né, irmão? Para tirar de tempo, né? Área a área de novo, segunda do Jean, tá? Rapaz! Se continuar forçando essa bola, área a área vai acabar saindo do jogo e vai para o chuveiro mais cedo e deixar de jogar essa jujubinha selecionada aí no segundo tempo, que é o mais gostoso, né? E o Jean é importantíssimo para o esquema do CSA. É um baita de um goleiro com boa saída, então tem que ter cuidado. Área a área também agora do Nadal. E agora muita área a área, muita falta pessoal dos goleiros. Vai acabar que ia acontecer alguma coisa aí que a gente não é acostumado a ver. Tirar o goleiro do jogo por conta dessas bolas aí alçadas, né? Exatamente. E assim, é aquilo. Isso diz muito sobre a marcação muito bem encaixada das duas equipes. O Pata Laguna já tocou no Pedrinho, tentou fazer a parede, não consegue. Lá vem Lessa. O Lessa disse que tirou o pé, mas o Pedrinho ficou ali no chão. Não, ele realmente tirou o pé. Não tinha como não bater. Ele foi tentar dominar a bola, ele tirou o pé e por isso não vai receber o cartão amarelo. Se ele mantesse o pé firme, ele levaria o amarelo. Exatamente. Ele tentou tirar, mas não tinha como. Ele tentou recolher. Se a saída da trajetória do Pedrinho, apenas falta marcado, né? Exatamente, exatamente. Ele tirou o pé, não tem jeito. Falta perigosa para o CSA, tá? Muito perigosa. Se bater lá no canto do goleiro, o goleiro não estiver atento. Tá mal, viu? Tá mal, tá botando ali os meninos para fora. Sentiu aí, possamos dizer que se tratando de final, tem gente que não come, tem gente que não bebe água, tem gente que não dorme. Então é isso assim, se tratando de uma grande final, a gente não sabe o que está acontecendo de fato, se ele estava mal mesmo, se ele comeu alguma coisa que não fez bem, mas de Se ele já foi no sacrifício, né? Às vezes acontece muito em final. Mas ele não está bem. Não sei se a temperatura do campo, até aqui mesmo na cabine, na cabine aqui está um pouco quente, mas... Um pouco, um pouco. É um pouquinho, né? Rapaz, você está... Se fosse botar para os graus Celsius aí, eu achar, acho que já estava nos 45 graus aqui dentro. Um forninho, super aquecido. Quase o micro-ondas. Falta a boa e o Igor Limão pega muito bem, viu? Autorizado o Limão na bola, vai soltar o pé, bateu! Pega, Nadal! Pegou bem na bola, hein? Nossa senhora! Ele pega bem. Que batida! Vai trabalhando ali o Robson Júnior, Felipe roubou a bola, vai dar o biquinho, chega Robson. Davi Lessa passou pelo Xabala, vai driblando, soltou o pé, chega ali o Limão. Limão está com muita vontade, viu? Está azedo, o homem está azedo. Ele que não jogou a semifinal, está tendo a oportunidade aí e minutagem, que isso é muito importante no Fute 7, para jogar essa grande final e está dando aí recado que quer mais tempo. Saiu jogando errado, o Pepe pega, Nadal! Pepe deu lá dentro, o Vinícius vai sair jogando agora, é contra-ataque da equipe do Bola Show. Vini vai levando, vai tocar. Saiu jogando errado, o Pedrinho vai acelerar para o CSA, se quiser tem o Xabala, tocou o Xabala, tentou dribar, chega ali o Davizinho, falta do Xabala em cima do Davi e a segunda falta do CSA, viu? E o jogo fica muito bem movimentado, né Vitão? O jogo muito movimentado, jogo pegado, disputado, jogo melhorou antes do segundo tempo. E a você que está acompanhando o jogo, que está chegando agora, seja bem-vindo, viu? Isso é Alagoano, Série A da Faf 7, CSA Fute 7 e Bola Show. Vai comentando aí, vai enchendo o chat, daqui a pouco vamos dar uma olhadinha rapidinho, porque o jogo não para, o jogo não para, o jogo é muito movimentado, o jogo é muito bom e você que está acompanhando, sejam bem-vindos, velho. É, velho, e assim, o CSA vai continuar trabalhando bola, o Bola Show vai tentando buscar seus espaços, mas está difícil, o CSA é um time muito organizado defensivamente, é um time muito experiente. Pepe tentou jogar ali, Vini já acompanha a jogada ali com o Rico, o Rico já abre o jogo do lado direito, o defensivo, o Pedrinho achou bom, passe no Rico, quem sabe agora? Jean, bem demais, bem demais. Dá para se ver alguma coisa aí nos comentários, se tem torcida ou estão criticando, né, porque a galera se tratando de jogo de Alagoano, a galera critica um bocado, viu? É, a galera está reclamando um pouco da arbitragem por aqui, a galera também divulgando sua torcida, muita gente para o CSA, alguns para o Bola Show, está uma disputa legal aqui nos comentários, viu? Vai trabalhando aí, o Miguel lá dentro da área, sai ali o Pato jogando, quem sabe agora no X1, balançou, rapaz, que desarme bonito do Vini, velho. O que ele deu de desarme, ele acabou, vamos dizer assim, que ele construiu e desconstruiu ao mesmo tempo, né? Miguel bateu para o Gajan! Boa defesa do Jean, e agora a galera está dizendo que o time do Bola Show é um time muito sem experiência, é um time muito novo e tudo mais, e realmente, mas pelo menos assim, nas outras fases, no semifinal, nas quartas de final, tem muita gente, a galera não percebe que justamente essa juventude do Bola Show foi o que levou o time à final, é um time muito rápido, é um time muito veloz, e é um time muito organizado taticamente, então apesar de ser um time realmente muito novo, foi exatamente essa virtude que levou o Bola Show à final. É, rapaziada, o Jean caiu no chão ali e está sentindo tornozelo, viu? Enquanto isso aqui, tem o Kelson, o Kelson Rubens aí, que é multicampeão na praia, né? Ganha quase tudo, só não ganha quando joga, né? Quando não joga, ele não ganha nada, mas quando joga, ele ganha Bianca Almeida, bora Bola Show, manda muito, Silvestre, bora Azulão, vai comentando aí, vai enchendo o chat, vai subindo aí, hashtag Jujubinha selecionada Essa é boa? Cara, essa aí você vai ter que batizar, porque a galera já já vai pegar Matheus aí, Bola Show só horrível, que é isso, irmão? A verdade final foi Deportivo e CSA, está dizendo aí o Kelson Vamos ver, vamos ver Deu lá dentro, o pé pela gol, chega, Nadal! Baita saída do goleirão, hein? Deu lá dentro, sai ali o Nadal, o nosso parceiro, o José Vitor, está comentando aqui também Show de transmissão, rapaziada, você é fera, irmão, queria você aqui também para dividir aqui essa grande final com a gente O José é bom demais, mano Pepe bateu direito, pega, Nadal! Meu amor para você, para o seu time, não precisa desmerecer outro, abraço É, agora... E a Cair está sendo muito gentil aí, dizendo que não precisa menosprezar as equipes adversárias, até porque se trata aí de meninos que já são pais de família, trabalhadores São duas boas equipes, duas grandes equipes Não tem como, né, a gente tem que falar que são equipes ruins, até porque estão na final Jan vai levando com muita qualidade, chega, Léo Paiva ali Dividindo ali com o Jan, apesar de pequeno, é um... Tem uma vontade, né? Nossa Senhora! É um pitbullzinho de raça da poxa, irmão É um pitbull raivado Ô Silvestre, um abraço para tua prima, viu, irmão? Mas se tu quiser, tu fala aí no áudio, viu? Eu sou abestralhado, eu que nasci ontem, eu Da viléça bateu, bateu em cima da marcação Tira ali o Igor, rapaz, irmão, que vontade do Igor Limão, velho Os caras estão achando que a gente nasceu ontem, né, Victor? Não, pô, a Paula, lá ele, irmão Vini vai trabalhando ali para a equipe do Bola Show Perdeu o Pepe, deixou a bola puxar bala, a bola com muita força Enquanto isso aí, o Nelson, bora a Bola Show Torcida aí na live, participando legal, já temos aí quase 600 Ao vivo com a gente e vai soltar o Pepe Pato para fora CSA melhor em campo mais uma vez O Bola Show precisa ir para cima, mas o CSA está muito bem organizado Vai trabalhando aí o Rico, o Rico da viléça Hoje está sendo ofuscado aí pela marcação da equipe do CSA Não está conseguindo jogar, apesar de ser aí o artilheiro da competição Com 17 gols, hoje não está dando para ele, viu? Lá vai Miguel para dentro, puxou para a boca Para soltar a perna, chega ali o Pato Dando a vida à equipe do CSA, meu irmão Alguns aí que estão chegando agora na equipe do CSA Que ainda não ganhou nada pela equipe do CSA Está querendo deixar seu nome marcado na história E está dando tudo de si, irmão Vai trabalhando aí o Léo Paiva, o Davi Lessa Vai para o Mano, foi para dentro Davi Lessa, falta do limão em cima dele Essa ele cavou, né, Lisboa? Essa ele cavou e foi a terceira falta, né, do CSA Terceira, já já, tem que ter cuidado para não estourar E falta perigosíssimo, o Davi batido com a bola Davi bate muito bem na bola Bora bola show, bem demais Bora bola show, boa tarde Sou de Maceió, Alagoas Resido em Araçatuba, interior de São Paulo Abraço para os nossos irmãos nordestinos de Alagoas Josué, tamo junto minha fera Compartilha para a galera aí de São Paulo Para estar nos acompanhando Porque esse é o nosso campeonato alagoano Da FAF7, a maior e melhor federação do mundo Erisson, que a Jair comenta, bora Davi Lessa vai na bola, vai soltar o pé, bateu o pé Chega, Jair em dois tempos Faltou alguém ali, viu Boa bola do Jair, achar a bola frente a frente Vai soltar o pé, patou Tira, Vinicius Vale como gol, hein Felipe vai levando no pé de ferro Chega ali, rapaz Olha, Erisson Kiko, CSA abusando de perder gols Se levar um, começa a agonia Tá certíssimo o Kiko, tá? O Kiko que é um jogadoraço da parte baixa, né? Eu acho que vai levando ali da vida Essa batalha de biquinho Olha aí, olha aí, olha aí Gol É do Bola Show Davi Lessa é o nome da fera Discussão ali, viu Entre as torcidas Vai ser paralisado o jogo Vai ser paralisado o jogo Discussão entre as torcidas A gente que pediu tanto que isso não acontecesse A segurança tá indo ali Ele tá tentando apaziguar os ânimos, né? 4x3 é o jogo Davi Lessa não pode deixar um mínimo de espaço pra ele Ele ali, alá Romário Alá Vários jogadores aí que dão o biquinho maroto O Davi Lessa é um jogador de muita qualidade, né? Aquele cara que se você der o mínimo de espaço Ele vai fazer o máximo É um jogador de muita qualidade O Davi Lessa é um monstro Não é à toa que é o artilheiro E é como a gente falou O Bola Show tem jogadores de muita qualidade E o Davi Lessa é um deles O Nadal também Vitor, o Nadal tá fazendo a diferença nesse segundo tempo Pegando tudo Não passa nada e nem pode Mas nenhum deles foi erro dele Eu acho que talvez no máximo o pênalti Olha lá Enquanto isso aqui o Diego Avaliço comentando comigo, né? Boa Vitão Parabéns Ô Cibitinho, ô Tamo junto, viu irmão? Você é meu E é meu irmão, viu? Porque você é da mesma base que a minha, viu? Cara de charque, nosso amor A ZP é nóis, viu? Super Lessa faz o teu nome Essa Bianca Almeida aí deve ser a mulher dele, né, irmão? Que isso? Que isso? Ela sabe aquela, né? Que isso? Que isso? Vai com Lessa Não, não complique, pelo amor de Deus Não, porque ela falou Ela falou algo relacionado, meu amor, lá em cima Ah Então, assim Ô Bianca, se acusa aí por gentileza Por favor, Bianca Por favor, e se não for, nos perdoe Não Eu avisei, Bianca, nos perdoe, nos perdoe Amiga da mulher Ah, então Desculpa Meu Deus do céu Desculpa a mulher da Vileza Cadê o pai? Cadê o pai? Cara, você se complicou mais que o Jean agora Que resenha do caramba Desculpa aí, viu? Desculpa a da Vileza Desculpa a esposa dele Ela falou bola show, meu amor Não, da Vileza Não Eita, meu Deus Eita, meu Deus Meu amor pra o bestião que tá Ah Desculpa, Bianca Abraço pra Bianca Seguimos o jogo Jean já zerou o jogo Procurando o Pato Área, área Terceira dele, tá Terceira falta do Jean Quarta falta Foi a quarta Quarta falta Segundo o professor Wellington Silva Que tá aqui nos apoiando aí Mais uma Jean fora do jogo, tá Não vai mais arriscar O Nelson tá parabenizando aqui a nossa live, né Gratidão a vocês que estão aí participando nos comentários Valeu, irmão Não tenho palavra pra agradecer a vocês Só gratidão mesmo Pato Alagoa não vai tocar Pra cima ali Chega a marcação do Nadal Nadal saindo agora como um líbero, né Um goleiro linha Opa Falta do Robson Júnior Que também tem que contar a contagem dele Aí se eu não me engano já é a terceira A quarta do Robson E a quarta falta coletiva Muita reclamação, hein Muita reclamação Quarta falta Ô Wellington 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 Olha aí as faltas do Robson Quanto ele tem O Robson Vou saber aqui com o Wellington Que o Wellington tá nos apoiando aqui Nos ajudando Pra ver quantas faltas o Robson já fez também, né Segunda dele Pra mim ele já tinha feito umas três, né Mas enfim Davi Lessa vai buscando o fundo Segunda falta da equipe do Bola Show Segunda ou terceira? Terceira falta da equipe do Bola Show Quatro a três em faltas, viu irmão? O jogo agora tá pegando aí Uma proporção Bem quente aí desse jogo Enquanto isso ali tem uma pessoa ilustre, né Acompanhando esse grande jogo Que é o seu Ronaldo Olha o Frau Vai trabalhando aí O Miguel pela canhotinha Canhotinha não Lado direito com a canhota Pepe Alagoa nele É o homem de gelo Bateu Bateu ali pra pegar o Nadal Galera participando legal Jefferson Oliveira Aquele jogador de verdade, né Que tá fazendo gol no Penedense Bom de verdade Fez gol de falta De cabeça De... Tô ligado nele, véi Bom de verdade Miguel já rouba a bola Quase a quinta falta, hein Quase o Vini fazia falta Mas ele foi um pouco inteligente ali, né Segurou e soltou Enquanto isso aqui Minha coordenadora de competição Fabiana Moura A brava, viu E aí, o que é que tá achando Essa grande final, Fabiana? Digno de uma final E a Copa Primavera O que espera? Pior ainda Ela é a melhor Poucas palavras Falou tudo Rapaz, o Jean continua insistindo Nessa ligação direta, né Ele pode acabar saindo do jogo Agora ele abriu mais um pouco, né Pro setor de alas ali Exatamente Não buscando a referência Até porque a gente Dá pra se ver aqui no campo Que não tem nenhuma referência fixa Que essa referência seria o Juliano Mas até o momento Não veio pra jogo Pode aí tá pintando No decorrer do segundo tempo Mas de fato Jogando sem referência Dando movimentação ali Procurando os espaços, hein Cara, que jog... Ei, mas que jogasse, hein, Vitor? Nossa Senhora Eu tava dormindo Acordando Sonhando com esse jogo E ele Tá sendo Bom demais Pegou na mão Pegou na mão Pegou na mão Chura Chura alto e não Quinta falta, né Quinta falta Agora tá estourado Estourou Estourou E tá 4x3 o jogo, hein Melhor narrador do mundo Tamo junto, Diogo Evaristo O Oscar Tamo junto, Paredão Vai trabalhando aqui O Davi Lessa aí Ele pode quebrar as linhas aí Da equipe do CSA Luquinha vai na marcação Davi volta O jogo pro Vini Agora tem que ter aquele cara Que desequilibra, viu No drible No um pra um Porque agora Temos aí 17 jogados Bateu o Vini Bateu pra fora 17, é isso 18 jogados 4x3 o jogo Quinta falta do CSA Eu acho que tem muito tempo aí Pra quebrar essa linha Pra quem sabe aí Ganhar um shootout, né É, e agora é o momento do Bola Show O jogo tá 4x3 O Bola Show buscando empatar O jogo deu um equilibrado Eu acho que o jogo tá Tá bem lá e cá E agora o Bola Show tem que ir pra cima Com tudo Muita resenha aqui Perdido de tempo É, rapaziada Jogo Digno de uma final Como disse nossa coordenadora aí De De arbitragem De competição 4x3 Eu acho que Quem for O vitorioso dessa partida Quem levar o troféu pra casa Merecidíssimo, né Lisboa? Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma São duas grandes equipes Eu acho que o CSA Talvez na base da experiência Esteja jogando Um pouquinho melhor Foi melhor em muitos momentos Do primeiro tempo Mas agora o jogo tá bem equilibrado E o Bola Show na sua qualidade Na sua organização Vai tentar buscar esse parte Com tudo Nesse restinho de segundo tempo Alexandro Minervino Meu parceiro mago aí Do Independente SD Melhor voz de Futebol 7 de Alagoas Tamo junto, irmão O Oscar aqui Tamo junto Vitor Show de transmissão, irmão Responde o Neto Costa Florestinha ou o gol Cinco e meia, tá? Cinco e meia da tarde Florestinha ou o gol Também aqui No nosso canal da Faf7 Juntamente com a BTV E eu não sei Se vai estar A nova rádio Jogo Vai estar Ou vai ter Compromisso de novo Vamos deixar O nosso Little Chef Hugo Patronzinho Vai ter sim Já foi decretado Não tem patrãozinho certo Guilherme Bezerra comentando aí Perguntando algo inusitado 25 ou 30 Se tratando de Futebol 7 É 25 e 25 Sempre 25 Sempre 25 E mais os acréscimos Vai trabalhando pra raspar ali Não conseguiu O Robson ganha Igor Limão Já trabalha aqui com ele Vini Malvadeza O Vini Raio O Igor Limão Tá no chão ali Usou a experiência agora Viu Vitor Usou a experiência Acabou pegando ali O rosto no chão Parece que cortou O berço dele ali Vai se levantando ali Ele esperou Pra dar a bola E o Nadal Foi pra cima com tudo Ele deu uma Naquela forçada Eu acho que não foi nada não Abraço pro Ivanzinho aí Craque de bola Canhotinha de ouro Viu irmão Que canhota Maravilhosa Esse do Ivanzinho Ivan Mota aí Cracaço Vai trabalhando ali O Vini Vini já procura aí Zerar o jogo Igor Limão Chegou de ladrão Ganhou Falta do Vini Pegou ali o Igor Limão E o Vini Foi falar alguma coisa ali Levou amarelo Viu Levou amarelo ali O Vini Quarta falta aí Da equipe do Bola Show Viu Já já História também Tem que ter cuidado E agora foi uma falta Que é aquilo É aquela Pra tocar atrás E o jogador Chegar batendo E eles tem É o Bruninho Que chega muito bem Finaliza muito bem É um perigo Bruninho O próprio Igor Limão também Tem vários caras Que pegam bem na bola aí De fato pode levar Muito perigo Pra meta do goleiro Nadal Enquanto isso aqui O Ivanzinho Vai comentando O melhor do mundo Não Não é assim Tamo junto Irmãozinho Quem vencer Ganha o que? 6 mil na conta Troféu e medalha Só apenas isso Será que tá bom? Eu acho que Eu com 6 mil reais Hoje eu não estaria aqui Certo? Estaria em algum canto aí De Marcelo viajando Pado Gool Gool Edu Cessia Futset Ele De novo Pato Alagoano Pato Alagoano É o nome da fera Eu vou fazer um comentário Aqui da nossa galera Oscar Santos Nesse lance Falta experiência Pro Bola Show Não preciso falar mais nada Essa falta Foi muito boba Não era necessário 5 a 3 É o jogo Pato Alagoano Botando aí Seu nome Na história Do azulão Fazendo dois gols Nessa grande final Enquanto ali Tá sua esposa E a Maria Flor A filhinha dela aí Na torcida Tá muito feliz ali Eu acho que Se fosse aí Pra dar os gols Um pra esposa E um pra filhinha E Churalti Churalti E o Felipe já vem sorrindo Porque ele realmente Cavou a falta Né irmão Churalti Churalti Chance do Bola Show diminuir Fazer o 5 a 4 E com tudo pra cima Nesses minutos finais Dá a vilessa na bola Quem sabe agora Pra Dar ainda Um algo a mais Nesse finalzinho Já que se trata de 23 minutos de jogo Um 5 a 4 Agora é isso Quem tá aí Essa atmosfera Vai pegar fogo Vim Enquanto isso A torcida vai gritando É pipoquê Davi Lessa Não tá nem aí Autorizado Davi Lessa Bateu Pega Jean Ele é tromba Irmão Ele é Tromba Ele sentiu muito A marcação já chegando Atrás A marcação saiu Correndo muito rápido Aí é aquilo Perdeu o shootout Jean também foi bem demais Foi buscar lá no lateral Baita defesa O professor Italo Bruno Apitou O Pato já tava Já tava lá em cima No pé do Davi Lessa Ele não teve como aí Levar a bola Pra quem sabe Dar um drible ali no Jean Finalizar mais próximo do gol Bateu o Jean Feliz pegou E vai dar espaço pro Dida Vai Vai não Vai não Quem vem é o Patrick Pro jogo Deu lá dentro Davi Lessa vai arremessar lá dentro Não Prefere trabalhar com o Miguel Miguel devolve no Lessa Lessa vai pra cima Vira bom Passa ali no Felipe Felipe vai Voltar pro Pedro Bico Pedro Bico já trabalha aí Com o Davi Lessa Davi Lessa pedalou Passou Passou Chega ali o Pepe Ganha Já trabalha com o Luquinhas Pepe Tentou passar Não conseguiu Pisa Volta o jogo pro Igor Limão Limão vai reorganizar Mais atrás ali com o Jean Jean Mais na frente com o Luquinha Luquinha Robson Júnior Luquinhas Chega a marcação dobrada Já tô escutando aí Um rolé Tô escutando aí Um rolé A torcida do CSA Pelo Passa do Limão Luquinhas vai pra cima Vai soltar O pé vai bater Pega ali o Nadal 5 a 3 É o jogo Enquanto agora O Lessa pegar na bola A torcida vai gritar Pipoqueiro Viu Vai trabalhando ali o Miguel E Não foi nada Agora é 3 contra 2 Limão Esperou a passagem do Bruninho Deu bom passo E o Bruninho vai chegar Bola com muita força Vai trabalhando o Cardoso Tá de volta aí Já tá bem Davi Lessa Foi pro individual Passou Chega Limão Bem demais E vibrando viu Vibrando bastante aí O Limão Que ano passado Tava sendo campeão aí Da Série B Com o Pitanguinha E hoje pode tá aí Deixando seu nome Na história do CSA Chega ali O Rico dividindo a bola Mas o jogo não acabou O jogo tá pegado Miguel vai pra cima Vai fazer Pênalti Poderia tá sendo agora A oportunidade de empatar O jogo né Lisboa E foi pênalti Foi pênalti Cara Nossa senhora Faltando Alguns minutos Que eu acho que o Juiz Deu 5 de acréscimo 5? Eu acho que foi 5 de acréscimo Já já a gente confirma Mas Chance de pênalti Mas A probabilidade De fazer Um gol Quem sabe No churralte Ou chegando Mas tem que fazer Esse gol de pênalti Se perder Praticamente Decretar o título Pra o CSA E o Felipe Pediu a bola Capitão da equipe Pediu pra bater Se foi 5 minutos Foi 5 minutos Devido a paralisação Da torcida Isso Exatamente Teve o tempo técnico Então De fato 5 minutos Tá justo Tá justo Tá ok Justo aí Enquanto isso A galera Miguel é craque Comentando bastante Jogão digno de uma final Parabéns As duas equipes E pela ótima narração E transmissão Feita pela Faf7 Ô Silvestre Tamo junto Vimão Gratidão sempre a vocês Que acompanham a gente Que faz a gente Continuar aí Nessa pegada Maravilhosa Trazendo o melhor Do Faf7 Pra vocês E é isso Lisboa Exatamente Exatamente Agradecemos a todo mundo Que nos acompanhou até agora Que nos acompanhou Durante todo Esse campeonato Já agradecemos desde já Foi uma super transição Uma super parceria Autorizado Miguel na bola Vai soltar o pé Vem o Dano Aparadinha na trave Miguel Gol É considerado Dois toques na bola Porque a bola Bateu na trave E voltou pra ele A regra do Faf7 Era diferente Mas eu vi o Jean Adiantado também Mas bom Perdeu o pente Não pode Não pode O Bola Show Teve duas oportunidades De bola parada Um shootout E um pente Não podia ter perdido É rapaziada 5x3 Pra equipe do CSA E vendo aí A equipe do Bola Show Crescer E perder As suas oportunidades Uma ela No shootout Com o Davi Lessa E agora Com o Miguel de pênalti Não pode Não pode Duas chances de frente Não pode perder Pedro Bico pisou Enquanto ali Eu estou escutando O Igor Limão Entrando na mente Do Vinicius Falando ele é pipoqueiro Ele é pipoqueiro Eu vou pegar esse pipoqueiro Se for de pipoqueiro Pro pipoqueiro Acho que a pipoca Vai chorar Vai trabalhando aí O João Vitor Já trabalha com o Patrick Agora sim A gente pode ver aí Os muitos campeões João Vitor Patrick Possamos dizer assim Que é os caras Da velha guarda Da equipe do CSA E digo mais João Vitor É o nome de craque Sempre vou dizer Igor Limão Vai chegando na bola Vai botar para o gol Para fora Silvestre vai comentando assim O juiz infarta E o comentarista Que está torcendo Está torcendo Para o bola chão Que é isso Que é isso Silvestre Estou torcendo Para ninguém Acabou Acabou CSA Fute 7 Campeão Alagoano Pinta Campeão Alagoano CSA Fute 7 E está aí Deixando O nome na história Enquanto aí a torcida O papai sou eu O papai sou eu 5 a 3 O pitbull é raivado É o pitbull é raivado É rapaziada Vou passar para ele Estão prontos aí João Fala meu querido Vitor CSA Campeão Alagoano No Fute 7 Série A Rapaz Que final Emocionante Pedracioli Cara eu acho que foi Como a gente esperava Muita emoção Muitos gols Muitas jogadas Muitas defesas Os dois trabalham demais Cara que jogo Eu estou aqui realizado Por estar fazendo parte De contar essa história Para vocês Nossa primeira final Dona Nath Não deu para o Bola Show Mas os meninos Também estão muito de parabéns Eu acho que uma das Melhores campanhas Também foi do Bola Show Por isso eles chegaram até a final E eles foram Guerreiros Até onde puderam Mas infelizmente hoje Ficaram aí Com essa vice-liderança Mas válida Muito válida Por sinal Pois é patrãozinho Como você muito bem disse Foi um jogo digno de final A gente viu um jogo De muitos gols Como a gente previa Aqui no nosso pré-jogo A gente viu um jogo Que as equipes lutaram Até o fim Para sair com essa vitória Para sair e levar Essa taça para dentro De casa E como você mesmo disse Bola Show Não conseguiu sair com essa taça Mas que vale a gente Ressaltar a campanha Que os meninos fizeram O jogo que eles fizeram Você chegar a um nível Que é um CSA Que já estava Meio estruturado na competição E o Bola Show Que vem nessa sequência De acesso das divisões Do Futebol 7 Consegui hoje disputar Essa final com o CSA De cabeça erguida E eu acho que essa é a visão Dos meninos O título não veio Mas tudo que foi construído Durante esse campeonato Durante todo o caminho Isso é o que vale Maravilha Oi Vitor Me chama daí Oi João A gente estava muito empolgado Aqui com o jogo Esquecemos até de Legitimar quem foi O craque da partida Já conversando aqui no off Eu e o Lisboa Decidimos que o Pato Foi o diferencial Da partida Não só por ter feito Dois gols Mas na hora que teve Que dar carrinho Deu Na hora que teve Que dar o bote Lá atrás de eu Na hora que deu o bico Também Estava lá para dar o bico E de fato foi O Pato deu uma bicada Falou com o E-Qui E marcou o seu gol É isso aí João Agora é com você Merece Dimsum CSA Penta campeão Ô Maravilha Obrigado meu querido Vitor Santos Merecido né Merecido cara Que campanha do CSA Eram 64 gols Marcaram até aqui Agora ficou nos 69 Quase 70 gols Em 11 jogos Que campanha Uma equipe que joga Muito bonito Joga para frente Cara É parabenizar o professor Douglas Professor Alisson Todo mundo aí Toda a comissão do CSA De parabéns É um grande projeto Um grande trabalho aí Que hoje foi só Sacramentou ali Tudo que a gente trabalhava Durante todo esse tempo É Pedrinho E vale ressaltar também Para você que está em casa O CSA O Vitor falava ali É pentacampeão Uma lagoa No de futebol set E mostra A gente pode perceber Hoje aqui A gente estava até comentando Aqui no off A questão física Técnica De tudo isso Que a gente pôde acompanhar Nessa grande final Que foi um final merecidíssima Para eles também Eu falei disso no intervalo também O CSA é um time Que tem muito mental Na semifinal Saiu perde 3x0 Agora na final de 2 E foram lá buscar Como se eu tivesse 2x0 O mental também conta Que você estava começando Olha atrás O mental conta muito Acho que o futebol Tem 4 pilares Físico Técnico Tático E o mental E eu acho que o CSA Tem todos ali em dia E isso foi fundamental Para ele sair hoje com o título E com essa taça maravilhosa Que taça linda Sem mistério nenhum Uma das taças mais bonitas Já feitas aqui na competição Mas vale ressaltar o seguinte Daqui a pouco as equipes Nesse momento Estão ali se preparando Estão ali Estão ali se reunindo Vale ressaltar também Pedrinho A presença da torcida Que foi Foi muito bacana Oi João Oi Vitor Ta ai Espingarda pagando uma promessa Vai passar o campo Todinho de joelho Vai passar o campo Todinho de joelho Espingarda Que é um torcedor Ilustre da equipe do CSA O Espingarda Enraivado Ta atravessando ai Arena Ouro Preto De joelho Não sei se meus câmeras Já estão lá no Espingarda Mas mostra lá Porque isso é É muito Bom ai de se ver Porque de fato O cara que é torcedor O cara que apoia o clube Fazer uma promessa Ai tá pagando ali De fato Mostra o significado Do futebol Né Lisboa Eu mesmo tô sem bebê Até o final do ano Pro promessa E é isso ai Pode voltar com você Ô João Eu acho que o Espingarda Já tá chegando no gol Lá Então dá pra gente Voltar com você Vai marcar o gol Agora o Espingarda Foi gol Gol É do Espingarda Enraivado A gente tava ouvindo Os gritos de campeão Ali da equipe Da equipe de Cacera Daqui a pouco a gente vai poder Ouvir eles aqui Mas tá chegando a Nath Como craque do Bola Show Pra comentar aqui com a gente Esse final de jogo É isso Patrícia daqui Filipe Capitão do Bola Show Filipe fala um pouquinho Do que foi essa partida Do que significou também Essa final pra vocês É claro que o título não veio Mas de quão importante Foi o Bola Show Chegar onde chegou Ah Uma final muito importante Três anos De Bola Show A cada ano A gente se superando Mas a gente sabia Que o jogo também Não ia ser fácil Que a gente joga Contra o adversário E toda vez A arbitragem Favorece sempre os maiores E Eu acho que Tá o elenco de parabéns Tá todo mundo de parabéns Não adianta Abaixar a cabeça Por conta de uma partida Por conta de erros E Que a gente possa seguir Cada ano Vamos buscando nosso espaço O que você acha Que faltou pro Bola Show Pra talvez conseguir segurar Aquele resultado inicial E sair com o título Ah Faltou a Mesma entrega Dos jogos passados A gente também Não esperava contar Com esses erros Quer dizer Esperava né Mas é de jogo Mas vida que segue É isso Filipe Parabéns pela partida Obrigado Obrigado Nath O Pedro Tá chegando aqui Por favor Estou aqui com o Pato Craque da partida Pato Que final Que campanha do CSA Como é que foi esse jogo Pra vocês Primeiramente agradecer a Deus Segundo a minha equipe Que sem eles Eu não conseguiria ser o melhor Da partida E ser campeão CSA hoje É Penta Se eu não me engano Penta campeão alagoano E parabenizar também A equipe do Bola Show Uma equipe que o Mínio Tá começando agora Já chegaram na final Do Alagoano Um dos campeonatos Mais difíceis Daqui do Márcio Alagoas E gratidão a Deus Só eles sabem O quanto eu batalhei Treinei Pra chegar nesse momento aqui Fazer esses gols E agradecer Minha esposa Minha filha Minha família Que torce por mim Só gratidão a Deus Como é ser o melhor Em campo Numa final E a responsabilidade De ser o 10 Do CSA né Quando eu recebi o convite De vir pra cá pro CSA Eu fiquei muito feliz Porque todo mundo sabe Que eu sou torcedor Do CSA fanático E carregar esse peso Ser o Camisa 10 Do time em campo É muito gratificante Pra mim E esses gols Que eu fiz Eu dedico a minha família Minha mãe Meu pai Meus irmãos Minha filha E minha esposa São por eles Que eu jogo E dedico a eles Obrigado por tudo Pato A equipe A gente viu aqui Entrosada Uma equipe Muito bem Treinada E acredito que Essa vitória De vocês hoje Vai render muitos frutos Pela frente ainda É fruto de muito trabalho É fruto de muito trabalho A gente treina Pra quando chegar aqui Dentro de campo A gente mostrar E só gratidão mesmo A Deus E gratidão ao Teixeira Também meu professor Que nunca desacreditou Da gente Dá oportunidades a todos O Cicero Eugênio Nivaldo também Toda a diretoria Gratidão a eles Gratidão por tudo também Obrigado Pato Parabéns aí Vamos lá Campeão Rapaz Pedro Você vê A qualidade De Pato Foi muito bom Até ele Tem vídeo Do meu Pato É bom É sensacional Parabéns Parabéns A galera aí E vale ressaltar Muito o entrosamento Não que Bola Show Não teve entrosamento Mas teve também Mas a equipe do CSA Ela mostra essa fase De entrosamento bacana Mostra essa habilidade Que fez com que eles Fossem campeões Hoje Muito legal Isso Cara O Raul Bastidor Agora rapidinho Essa pergunta O professor Douglas Daqui a pouco Começa a formação E vale ressaltar Pedrinho Também que houve Muito respeito Das duas equipes Exatamente O que a gente Estava conversando Também O respeito Desde o começo Até o final Como você estava Mencionando aí Que o professor Foi conversar com todo mundo Como o Pato Falou aqui Que o Bola Show Ele é um time Que está começando agora Que está tentando Fazer um novo ritmo No Futset Foi um jogo Muito físico Um jogo com muitas faltas Mas aquela coisa Ali era uma final Tinha que deixar aquilo Quando acabou é fair play É outra coisa É outra parada É ali o respeito Porque são duas grandes equipes Duas equipes Que mereceram muito Estar aqui E o SES mereceu ser campeão Pois é A premiação está chegando por aqui Já estou vendo aqui O artilheiro Aqui o melhor goleiro O melhor técnico também E a gente está vendo aqui Um troféu também Muito bacaninha Também Da Lagoana ali Bem bacana A galera já está aqui Se preparando para a premiação O presidente da Federação Lagoana O Marquinhos E o Léo Representante aqui Da Arena Ouro Preto E a gente tem também O representante da CBF 7 Aqui Hoje acompanhando Esse Essa premiação Ó Já está preparando aqui Para Para a premiação Estão feitos Estão organizando aqui É bastidores de final Bastidores de final A equipe do Bola Show Ainda está por aqui Técnico Fábio Lucas Aqui dá para perceber Aqui o Lessa É aquilo né Eu acho que Dá para falar também Deles um pouquinho Que foi um dever Cumprido Eu acho que eles Independente da vice-liderança Eles foram guerreiros né Foram E foram muito bem Eu acho que na pegada Você que acompanhou né Nath É com certeza Aquilo que a gente falava né No começo assim que acabou o jogo A gente vê que É claro que todo mundo Quer sair com esse título Todo mundo quer levar Esse troféu para casa Só que também tem que Essa hora de reconhecer Tudo que foi feito Todo o trabalho né Que foi organizado Pelo técnico Fábio Lucas Por toda essa comissão técnica O trabalho também dos meninos A doação deles dentro de campo Isso ficou notável O quanto eles queriam isso Mas infelizmente não veio Mas é isso que dá para colher Para a próxima Estar mais maduro Eu acho que todo mundo Vai concordar né Nath Que foi Uma equipe Revelação do Alagoa No Série A Eles que vieram da Série B Chegaram firmes E chegaram até essa final Então eles tem uma Uma diferença muito grande né Com certeza eles deixaram para trás Várias equipes que estavam Mais consolidadas né Numa Série A de campeonato Alagoa de Futebol 7 Várias equipes que estão A costumar jogar esse campeonato Estão esses meninos Eles foram maduros O campeonato inteiro Para chegar onde chegaram Para conquistar essa final E isso ficou né Visível a gente Vendo eles Toda essa doação deles Dentro de campo É claro que a gente vê A afeição de todo mundo A gente poderia ter feito mais Poderia ter corrido um pouquinho mais Só que essa hora também De você reconhecer Tudo que foi feito Ficar feliz pelo trabalho E se preparar para uma próxima Pois é E eu vou dizer uma coisa Está entrando esse momento Aqui criança Acho que é para a galera Os familiares Do CCL também Estão entrando por aqui Já para fazer Um momento Um momento especial Para poder Ficar bem Bem bacana mesmo Esse momento De premiação Olha já estão se organizando Né Sueli Estão aqui nesse momento Organizando ali Um sonho externo Para a torcida né O tão sonhado momento No momento A entrega das taças Para os jogadores Que soaram tudo Todo esse tempo Desse campeonato Receber isso E a torcida também Está participando Desse momento E vale ressaltar Que o Alagoano Da Série A Do Fute 7 Foi uma competição Extremamente organizada Desde A gente chegou No finalzinho Na última rodada Na última rodada Já Mas assim Pelo que a gente Já acompanhava Antes mesmo De abraçar A transmissão De ser Convidado aqui Pela turma A gente percebeu O quanto Foi muito bom Fazer né Toda a comissão Organizadora Da Federação Alagoana De Fute 7 Que fez Mais uma edição E mais uma edição Do Alagoano Série A E deu uma competição Extremamente bacana Que deu aí O CSA campeão O melhor Penta campeão Alagoana De Fute 7 Série A Cara Que Parabéns A Federação Alagoana O Marquinhos Todo mundo De Steff Que foi muito legal Foi muito legal Estar fazendo isso aqui Logo logo Vem a Série B Pela frente Também aí Daqui a duas semanas Já pediu por aí Todo mundo aí Que está acompanhando A gente pode acompanhar Também a Série B Por esse mesmo Canal da Fute 7 E cara Agradecer também Os atletas Porque Sem eles Nada de esperecer É possível E que são grandes jogadores Estão aqui Esbanjando técnica Esbanjando Felicidade De estarem aqui Esbanjando raça Porque é muito importante Também isso tudo Para jogarem aqui Em um campeonato Tão importante como esse Fala Vitor Agora vamos aí Pegar As premiações Individuais Lembrando que a gente Não dá O melhor Do campeonato Hoje E sim lá no Hall da Fama Vamos apenas premiar aí Artilheiros Goleiro E Melhor treinador Então Vai ser chamado agora O artilheiro da competição Davi Lessa Com 18 gols Vice campeão Mas foi artilheiro Com 18 gols Isolados Vai ali Sendo premiado aí Como artilheiro da competição Vai ser dado aí pelo O Léo da Arena aí Vai se levantando ali Ele que jogou bem a partida Infelizmente perdeu um Shurau Mas Vai ser aí Premiado individualmente E agora vai ser chamado aí o melhor goleiro do campeonato Não pode ser outro né Jean Multicampeão Pegou aí Shurau Foi bem a partida Tá sendo aí premiado individualmente Além de Ser premiado aí também Durante o jogo Por ter sido campeão E daqui a pouco eu vou com o João Segura aí um pouquinho Lessa Daqui a pouco eu vou chamar O João novamente E o melhor treinador Eu vou ficar em dúvida né Porque tem três treinadores de outro lado né Então vou chamar aí o trio Douglas Teixeira Professor Alisson e Professor Carlinhos Melhores Treinadores aí Da competição Da equipe do CSA Então podem ir lá Ser premiados Feras demais Excelente Fizeram um ótimo campeonato Vai ser premiado mais uma vez E agora sim Vou passar a bola pra ele Só um momento Deixa eu tirar ali A imagem Foi Agora com você João Obrigado Vitor Vamos lá Nato Começando com o Super Lessa É esse jeito aqui Com o artilheiro do campeonato O artilheiro consolidado do campeonato Agora recebendo sobre o Unhação Lessa Qual a emoção ele tá podendo receber Esse prêmio Numa final como essa É Eu não queria nem falar Porque o que aconteceu hoje aqui A gente sabe que o sistema é difícil E joga contra tudo E contra todos E Mas aí eu decidi falar O que fizeram aqui Eu achei que Muito tendencioso Arbitragem Totalmente tendencioso Qualquer lance duvidoso É dos caras Mas isso aqui É meu porque Porque se não Também era do CSA Parabéns Lessa Pela premiação E por toda a sua doação Durante o campeonato Obrigado Obrigado Nath Muito obrigado Vamos Seguindo por aqui Agora Tá chegando o goleiro do CSA Aqui do seu lado Vamos lá Com o Pedro Ascioli Jean Você foi um dos heróis da Semes E hoje outra grande atuação sua Um pênalti Um shurralto Como é que você avalia Todo o seu campeonato E essa final maravilhosa do CSA Cara Eu achei Foi muito merecedor O nosso elenco aí Que vinha trabalhando duro Isso é o resultado de um trabalho Junto com o preparador aí O Jobson O Dida O Paf Então é um trabalho conjunto Que deu esse resultado aí Graças a Deus A gente foi muito feliz E saímos daqui campeão E mais uma vez Eu podia ajudar a minha equipe O pessoal tá falando aí Que eu vou me aposentar Vou não Ainda falta oito anos Pra me aposentar Daqui a oito anos Eu me aposento E como é a responsabilidade De ser o goleiro do CSA E agora é a felicidade De ser o melhor goleiro do campeonato Cara Graças a Deus Pra mim Se tornou um pouco mais fácil Com o tempo Graças a Deus Seis anos que eu tô no Já queria ir em CSA Me deu Uma certa confiança Pra todos os jogos Graças a Deus Tô vindo bem Muito obrigado Jean Tá com você João Obrigado Pedrinho Valeu Jean Eu senti falta Dos professores aqui Acho que ele não segurou Não deu tempo Mas enquanto o Pedro Vai chamar os professores Que ganharam como Os melhores técnicos Nesse momento A galera do Bola Show Segue vencendo Recebendo nesse momento As medalhas De vice-campeão A gente sabe que é um momento Muito complicado Mas tem que comemorar Independente Foram bem Atuaram bem E foram extraordinários Na campanha Aqui no Alagoano Acho que a gente tem que sair De cabeça erguida Independente Com certeza Tem que sair de cabeça erguida Por tudo que eles fizeram Durante esse campeonato Não foi fácil Chegar a uma final Então de cabeça erguida Com certeza Maravilha Agora vamos abrir O espaço aqui Pra receber os melhores Técnicos aqui Desse Alagoano Professor Douglas Professor Alisson O Carlinhos Não quis vir Fugir da entrevista Mas e aí Primeiro Tímido Mas e aí Excelente pessoa Excelente profissional Como é que vocês avaliam Essa final E essa grande campanha Do CSA ali 69 gols marcados 9 vitórias Hoje mais uma E aí como é que vocês avaliam Tudo isso Cara Primeiro a gente tem que Agradecer a Deus O tempo todo E o tempo todo Ele tem que ser glorificado Eu acho que Essa é a melhor parte Até porque Se não fosse ele Não estaríamos aqui Então assim A gente tem que Dar parabéns A garotada Que tomou um gol Aliás Tomamos dois gols Logo no começo do jogo Frio ainda E a gente teve Frias de manter O cesteto Em campo Pra eles Aquecerem ainda Então Tivemos uma leitura Boa na hora De substituição E daí nós Voltamos pro jogo Então a gente Fica feliz Com essa Essa virada De timing Eles Tavam meio que Apáticos E depois Aqueceram E voltaram pro jogo Acho que foi um bom jogo Tá de parabéns Os meninos Do Bola Show Também E isso aqui Não é só meu Isso aqui É da diretoria Que confiou No nosso trabalho Do professor Alisson Que rala pra caramba Estudando as equipes Então isso aqui Não pode ser só meu E eu não posso Receber o mérito só Então tenho só O que agradecer A Deus e a eles Que fazem o CSA Para você professor Alisson Qual foi o fundamental Pra toda essa campanha Do CSA O fundamental Foi primeiro O apoio da diretoria Todo o suporte dado Pra gente Quando a gente Veio pra cá Os caras Vieram Mostrando o projeto Do CSA A médio e longo prazo A gente Teve um revés Na primeira final Mas o pessoal Não desanimou Manteve a confiança Isso foi primordial Pra que a gente Pudesse dar sequência E chegar onde chegou Com toda essa campanha Que você falou aí E com toda a união Da comissão técnica Diretoria e atletas Muito obrigado Muito obrigado aí professor Estão ali recebendo a medalha E vou não atrapalhar vocês Obrigado Muito obrigado 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 professor Isso pra gente A sua equipe Que é torcedor ilustre Mas parabéns aí Toda a campanha Do CSA E tá chegando Um grande momento Levantar a taça Tá de parabéns aí Como falou A diretoria Todo o staff Não só os três professores Mas também preparador de goleiro Preparador físico É uma grande comissão Do CSA E como a gente falou Fisicamente Jogava inteiro Todo mundo alimentar Técnico ali Tudo alinhado Pro CSA E aí o fruto é esse Ser campeão alagoano Que não é fácil E o CSA conquista A sua quinta taça Chegar aqui Até aqui Nada é fácil Nada é fácil E aí eles chegam Com mais moral ainda Ano que vem Ano que vem Vai ser uma equipe Que vai dar muito trabalho Assim como o Bola Show também Tantas outras equipes Que ficaram no meio do caminho Como o Deportivo Como o AAC Com uma turma muito bacana Que ficou pra trás Então a gente vai ter Eu acho que em 2024 Uma Série A eletrizante Porque Vou dizer a você Foi Pra gente que tá vindo Pela primeira vez acompanhar Já foi emocionante Imagina pra eles Que já estão aqui Fazendo isso há muito tempo Se esse ano foi assim Ano que vem Eu não quero nem esperar Todo mundo se preparando Cada vez mais Todo mundo querendo aí Essa taça que tá agora Na mão de do Robson E vai levantar Vai levantar Tá chamando toda a equipe Aquele momento mais esperado Você de casa Tá acompanhando aí Nas imagens E vai ser guida a taça Vai ser guida a taça É o grande momento Uma cena bonita ali O Robson Júnior Chamando o João Vitor Que era o antigo Campeitão da equipe do CSA Calma, calma Agora vai ser levantado aí O troféu É um momento de felicidade E pinta campeão alagoano Fazendo a festa aí A equipe do CSA É campeão alagoano Série A 2023 CSA foot 7 CSA de tradição Pinta campeão E a galera vai fazendo a festa ali E a Jujubinha selecionada Ficou pra eles Azulão Multicampeão Não que eles não queiram ganhar mais Eles precisavam ganhar esse título E digo mais A cada vez que você ganha Fica mais difícil manter É mais difícil você continuar sendo campeão Do que você ser campeão Porque se tratando do jogo Entre CSA e Bola Show A pressão estava toda do lado do CSA Porque o Bola Show não tinha pressão alguma Não é isso Lisboa? Concordo Não se tratando assim Da equipe do Bola Show não ser boa Eles se colocam a pressão Mas a pressão é em cima do CSA Esqueça isso Pela camisa Pela camisa Pelo nome A pressão estava do lado do CSA Mas Parabenizar aí o Bola Show Parabenizar o CSA Pinta campeão E é isso rapaziada Daqui a pouco eu acho que voltaremos aí com Florestinha e Ouro Gol Diretamente da Copa Primavera E você não balança a cabeça não Você vai comigo viu Valeu Vitor E a gente vai concluindo aqui A nossa participação no Alagoano Série A Acho que foi uma experiência Foi uma experiência muito bacana Uma experiência que vai ficar Memorável pra gente né Obrigado a toda a turma da Fafsette Obrigado a toda a galera Valeu Pedrinho Muito obrigado João Por essa oportunidade de estar aqui Sendo repórter Tendo todas as informações pra todo mundo Muito legal E estou muito feliz de ter participado E contar um pouquinho dessa história aí Pra você que está em casa assistindo Natália É isso Patrozinho A gente só tem a agradecer né Agradecer a você Agradecer a toda a nossa equipe Também que abraçou esse projeto Agradecer a Nova Rádio Jovem Por ter essa oportunidade De a gente estar aqui Fazendo o que a gente ama E poder contar Como o Pedro muito disse Essa história Participar um pouquinho Da história de cada time Tanto os times que a gente cobriu Que mostrou aqui pra galera Tudo que os jogadores também falaram Construíram durante esse campeonato Então é só felicidade agora Se despedindo do Campeonato Alagoano Futebol 7 Obrigado Alagoano Série A Do Futebol 7 Foi muito bom Ter a sua companhia E a gente se encontra muito em breve No Brasileiro Estou querendo pro Brasileiro de novo Muito em breve a gente se encontra No Alagoano Série B Fica com a gente Valeu Vitor Valeu toda a turma E tamo juntas A gente se encontra por aí Vamos embora Que ainda tem mais por hoje Valeu, valeu rapaziada Tamo junto Um forte abraço Da Voz de Futebol 7 E daqui a pouco Voltaremos com mais Copa Primavera Meu amor Tamo chegando Alô Florestinha Alô Urugol